E aí galera, sejam todos muito bem-vindos, essa é a nossa segunda atividade de hoje e é também a segunda edição desse tema que eu coloquei pela primeira vez no meio da semana, vi que bastante gente procurou, então a gente vai dar um desenvolvimento aqui, é mais oportunidade de alcançarmos respostas para lidar com a vida, então tem muita utilidade aqui para todos nós. É o tema do baralho da Maria Padilha, então o baralho da Padilha te responde como funciona, aqui não sou eu que proponho a pergunta, é você que vai ter que pensar em qual é o seu questionamento para poder alcançar uma resposta aqui nas cartas de Maria Padilha, então a gente traz o baralho organizado na mesa, três cartas para você escolher uma e essa carta que você vai escolher é a que vai responder a questão que você vai formular nesse momento aí, de acordo com a sua própria necessidade, cada um sabe qual é a sua, então pensa na sua questão e você vai escolher uma das três cartas, na esquerda nós temos uma pedrinha pirita, no centro uma ágata de fogo, na direita uma ametista, então vou te dar alguns segundos para você pensar bem na sua questão e escolher a sua carta. De preferência gente, eu sei que vai ter pessoas que já pensam em três questões e escolhem uma carta para cada uma, tá? De preferência gente, foca em uma questão, pensa na sua prioridade, quando você fica querendo perguntar e um monte de coisa ao mesmo tempo para aproveitar o vídeo, você deixa de trabalhar com a sua prioridade, tá? Não que você não possa fazer isso, mas é um comentário para vocês refletirem um pouco a respeito, ah vou aproveitar e vou fazer logo três perguntas. Você pode fazer? Pode, mas é o mais recomendado? De repente não, porque aí você deixa de ter atenção a sua prioridade, tá? Então leva isso em consideração também, mas pode agir como você bem entender. Vamos nessa gente? Vou começar a abrir as cartas então, dei um tempinho aí para você pensar na sua questão, escolher a sua carta e a gente vai começar a trabalhar. Tirando ali da esquerda a pedra pirita, que está abrindo para a gente aqui, embaraços e dificuldades referente ao que você perguntou. O que significa que não está muito fácil, né? De se resolver a situação que você deseja, de ter um resultado representando algo bem sucedido aí referente ao que você perguntou, tá? Embaraços e dificuldades. Inclusive essa carta apareceu também na primeira edição do nosso tema, né? Está voltando agora e eu não manipulo as cartas, tá? Então o que tiver que abrir, abre mesmo e eu só vou interpretar isso passando para vocês, tá? Então, com embaraços e dificuldades pela frente, né? Em relação ao que você perguntou aí buscando a sua resposta, você sabe que a situação não está muito fácil. Significa que não vai dar certo? Também não é assim, tá? Todo mundo pode resolver embaraços, pode resolver dificuldades. O que significa então que é para você ter a consciência de qual é a energia em relação ao que você perguntou, né? E como é que está para isso daí se desenvolver, certo? O que é legal para você? Buscar auxílio espiritual, né? De repente essa carta, indiretamente, com embaraços e dificuldades, está falando do que para você? De caminhos fechados, tá? Então procure trabalhar com abertura de caminhos, tá? Atraindo a espiritualidade para participar da sua vida. De repente fazendo um banho de ervas, né? Limpeza energética, tudo isso eu acho que vai ser legal para você, tá? Então considere. Agora vamos olhar a carta central aqui, tirando a nossa ágata de fogo. Você que perguntou e escolheu aqui, está recebendo essa imagem aqui de um punhal, né? E a espiritualidade menor é a mensagem aí. Notem o seguinte, nesse baralho algumas cartas já vão trazer a resposta meio que na lata para você, tá? Por exemplo, embaraços e dificuldades. É fácil você perceber, né? Que existem dificuldades referentes à sua questão. Espiritualidade menor, o que significa isso? Aí depende de mim para você poder receber essa interpretação. E é o que eu vou fazer para você agora, tá? De repente quando a gente pensa em espiritualidade menor, parece que é alguma coisa negativa, tá? Mas não é bem isso não, viu gente? Não significa que existem dificuldades aí para você poder alcançar o seu objetivo, para dar certo o que você perguntou. Significa que pode haver alguma condição envolvida, tá? Então, envolvendo diretamente a sua participação. Por exemplo, você quer atingir um tal objetivo. O que você está fazendo a respeito disso? Qual é a sua participação direta? Qual é o seu esforço pessoal para poder alcançar o que você quer? É disso que essa carta está te falando, tá? Então, as nossas conquistas envolvem condições. Na maioria delas o nosso esforço pessoal, as nossas iniciativas. Envolvendo aquilo que queremos conquistar. Aquilo que desejamos conseguir. Então, é uma carta que fala para você ir mais atrás daquilo que você está buscando. Você pode recorrer à espiritualidade para te auxiliar também? Com certeza. Como eu citei aqui na carta da esquerda, na primeira carta. Nessa central também, tá? E a espiritualidade menor interpretando para você significa isso. Uma condição para as coisas acontecerem, tá? Então, pode ser você se esforçando mais para atingir o seu objetivo. Mais iniciativa da sua parte. Desapegando de alguma coisa, tá? Mudando de pensamento, sabe? A forma de pensar, a forma de ver a vida, tá? Tudo isso são exemplos para você considerar. Qual condição exige essa meta para você, tá legal? E pode, com certeza, também fazer as suas orações, também, né? Procurar, de repente, um banho de ervas, limpeza energética para fazer. Afinal de contas, a gente está trabalhando com a Grégora, com a vibração de Maria Padilha aqui. Baralho de Maria Padilha. Então, isso tem tudo a ver com espiritualidade, independente das cartas que vão abrir, né? Para começo de conversa. E abrindo uma carta que trata diretamente sobre espiritualidade. Então, sem dúvida alguma, você pode recorrer à força espiritual também, a qual você tem o hábito, tá bom? De repente, buscando mais desse contato. Vamos olhar agora na direita. Tirando a nossa ametista. Você que perguntou e escolheu aqui. Espiritualidade também, ó. Só que agora, espiritualidade maior, certo? E qual a diferença aí? É a seguinte. Também é uma carta que você vai precisar da interpretação para poder ter a sua resposta, né? Então, aqui, né? Como eu falei. Pode dar certo o que você quer, mas depende de condições. Significa o quê? Algo meio encaminhado, tá? Nem te dizendo que vai dar errado e nem te dizendo que vai dar certo. Mas está te dizendo que depende muito do que você vai fazer para conseguir, tá? Então, a gente pode encarar como algo encaminhado para você. Certo? Aqui, né? Como o próprio nome diz, já são embaraços, dificuldades, caminhos fechados. Precisa abrir. Então, nesse momento, a gente tem uma energia que não está funcionando e precisa ser trabalhada. Aqui, a gente tem uma energia encaminhada e depende muito aí das suas ações para chegar lá. Combinado? O que é positivo, né? Vamos pensar. Se depende de mim, maravilha. Eu não estou à mercê dos outros, tá? Então, pensa dessa forma. E aqui, a espiritualidade maior. Essa é uma carta que fala sobre muita proteção para você, tá? Então, é a espiritualidade abençoando aí os seus passos, né? Os seus anseios. Significa que você está com um grande merecimento nesse momento da sua vida. Significa que você está com a oportunidade de colher os frutos das suas boas ações, das boas sementes que você plantou no passado, tá? Porque isso está florescendo, está te trazendo agora bênçãos, oportunidades, conquistas pessoais, tá? Então, é essa proteção. Aqui são os caminhos abertos, ao contrário da primeira carta lá, tá? Então, aqui você já tem uma área bem grande para você poder participar do que está acontecendo agora na sua vida, certo? E colher aí os frutos, alcançar os seus objetivos, poder dar certo aquilo que você deseja conseguir agora. Então, aproveite, tá? Mais uma vez, né? Conecte-se com a espiritualidade, faça as suas orações. Lembre-se também de agradecer. Não é só pedir, tá? Principalmente aqui, ó. Com essa energia de bênção, de abertura de caminhos, de proteção espiritual, agradeça por isso daqui na sua vida, fazendo parte do seu caminho. A gente se esquece disso, né? Parece bobagem, mas a gente se esquece. A gente pede mil coisas e agradece uma vez, né? Então, a gente precisa equilibrar mais essa balança aí, tá, gente? Então, esse foi mais um tema, a nossa segunda edição do Baralho da Padilha Te Responde. Você teve a oportunidade de alcançar mais respostas aqui. Muito obrigado pela sua participação e até a nossa próxima oportunidade juntos.